É possível trazer o amor e a empatia para a política, especialmente nestes tempos de tanto ódio, ressentimento e divisão? Bom, para responder a esta pergunta, começo rememorando o fato que aconteceu comigo há alguns anos. Em julho de 2014, eu escrevi um texto para o Huffington Post Brasil, no qual eu procurava refletir por que o Fernando Haddad, então com pouco mais de um ano e meio à frente da prefeitura de São Paulo, não conseguia empolgar o conjunto da cidade com as suas propostas e amargava uma rejeição na época que beirava os 47%. Minha perspectiva era de que, apesar da seriedade e compromisso da sua administração, o Haddad não conseguia estabelecer uma conexão emocional com a cidade, não conseguia mobilizar o conjunto da sociedade paulistana a sonhar, junto com ele, uma cidade diferente da que todas e todos conheciam. O slogan da sua administração, fazendo o que precisa ser feito, refletia bem esta visão mais de síndico de prédio do que de alguém que desafiava e liderava a população para uma transformação profunda da cidade. Por conta desse texto, eu fui convidado a ir conversar com o Fernando Haddad na prefeitura, que para mim foi uma grande surpresa porque eu realmente não tenho uma vinculação ou militância político-partidária além da minha atuação política como cidadão. Obviamente eu aceitei o convite e tive uma hora, mais ou menos, de um papo bem interessante, bem instigante com o Fernando Haddad e alguns assessores na prefeitura. O que eu defendi na conversa era justamente o de que a mobilização da cidade transcendia a mensagem concreta sobre o que precisava ser feito. Havia algo mais profundo, essa necessidade de se criar um vínculo emocional com a cidade. Era necessário, portanto, uma estratégia de mobilização que gerasse momentos e espaços que estimulassem e facilitassem o engajamento dos diferentes setores da sociedade. Lógico que eu percebia a dificuldade disso para o Haddad, que, como professor e intelectual, sentia-se, talvez, mais confortável em dialogar e aprofundar ideias em grupos menores. Ele tinha, na época, eu suponho, menos traquejo do que hoje em dia com mídias sociais e processos de mobilização distribuída, como os que tinham estado na base das manifestações de 2013, que ainda eram uma espécie de trauma para ele e outros líderes provenientes da velha escola de mobilização política. Agora, por que eu lembro disso? Porque, com a candidatura do Guilherme Boulos e da Luís Arundini em São Paulo, neste ano de 2020, estamos vendo exatamente o que eu defendia lá atrás com o Haddad. A construção de uma conexão emocional, junto com propostas que fazem sentido para as pessoas, e o uso inteligente das ferramentas de comunicação e mobilização distribuídas online. São elementos que estão sendo capazes de contornar e subverter a lógica pela qual o Boulos, com 17 segundos de programa eleitoral, uma máquina partidária mínima, uma atuação histórica em temas polêmicos, não teriam a menor chance contra as máquinas partidárias tradicionais, especialmente a que está agora no poder na cidade. O programa de governo do Boulos chama a cidade a virar o jogo e botar a periferia no centro das decisões, algo que, para muita gente, é bastante inspirador. O programa aponta para uma visão de futuro que precisa ser construída coletivamente e colaborativamente agora. Em seguida, alinha as propostas concretas no campo de combate à pandemia, moradia e sanania, trabalho e renda e por aí vai. Pode-se concordar ou não com as propostas do plano de governo do Guilherme Boulos. Mas o ponto interessante, de novo, é que o fazer o que precisa ser feito, ou seja, o dia a dia da administração da cidade, não é um fim em si, mas existe para fazer acontecer o sonho coletivo, que a campanha chama a cidade a viver. Falar em sonho pode parecer meio ingênuo, especialmente quando lidamos com a realidade cotidiana da política, do Tomalá Dacá, por exemplo. Mas a verdade é que são os sonhos, a visão de futuro, que nos fazem suportar o hoje, que nos mobiliza a seguir adiante, que faz realmente repensar o que nós estamos fazendo neste momento em função de algo que queremos para o futuro. Saber unir os dois pontos, o futuro e o hoje, como um caminho necessário para chegar até lá, é um elemento essencial para os líderes, que querem trazer mudanças verdadeiras. E o Guilherme Boulos está conseguindo fazer isso com a sua campanha, eu acredito. Ele tem a vantagem, claro, de transmitir uma profunda empatia e verdade pessoal, o que não se encontra naturalmente com o Bruno Covas, seu adversário neste segundo turno. O uso das redes sociais, por parte da campanha do Guilherme Boulos, é um case que certamente será estudado com cuidado por todas as outras campanhas. É um contraponto interessantíssimo ao uso criminoso e fomentador de ódio e divisão que marcou o uso das mídias sociais na campanha de 2018 e que tem reflexos até hoje. A campanha do Boulos mostra que é possível trazer leveza, bom humor, inteligência às redes sociais e chegar até às pessoas não pelo ódio, mas pelo amor. E aqui eu volto à minha pergunta inicial. Eu uso a palavra amor de propósito, já que normalmente esse não é o tipo de sentimento que se encontra muito eco na política. O amor a que me refiro é o de uma das concepções que os gregos antigos tinham deste sentimento, ao qual atribuíam a palavra filha, como representante da, como representação, aliás, da amizade, englobando a reciprocidade e a lealdade à família, aos amigos, à comunidade. Em outras palavras, uma ideia de amor que não está sustentada apenas na ação de quem pratica, mas que visa, sobretudo, o bem do outro, o bem da coletividade. É como dizer Stotter sobre o amor filhas. As coisas que fazem a amizade ser o que é. Fazer gentilezas, fazê-las sem ser convidado e não proclamar o fato de tê-las feitas. Ou seja, o oposto do mundo de ódio, desprezo e de violência disseminado pelas redes sociais na campanha de 2018 e do qual as pessoas parecem estar realmente ficando cansadas. O Guilherme Boulos e a Luísa Arundina mostram que é possível trazer a empatia, a leveza e o interesse pelo próximo para o campo da política. E talvez isto ajude a explicar o fenômeno que ambos representam nas eleições de 2020. Isso, por si só, vale com certeza o fato que eu darei a eles esse ano. Bom, é isso aí. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.